As temperaturas mais altas e a umidade do verão favorecem a reprodução, sabe do que? De carrapatos, minha gente. Com isso, o número de cães contaminados com a doença do carrapato também cresce. Para falar sobre essa condição, que pode ser fatal, eu converso via Skype com o nosso querido veterinário, especialista em clínica geral de cães e gatos, Daniel Pinho. Dani, seja bem-vindo ao Santa Receita. Olá, Bi. Boa tarde para todo o público lindo. É um prazer estar aqui de novo. Um prazer é nosso, Dani. Realmente, essa época do verão, a gente consegue e isso acontece mais frequente nos nossos cãezinhos, a doença do carrapato? Abi, carrapato é um bichinho danado e muito adaptável. Na época de seco, de seca e frio, também acontece muito a ocorrência de carrapatos. Só que na época de calor, tem muita pastagem, grama e é onde os carrapatos costumam ficar. Para agarrar o alvo, que seria os cães, boi, cavalo, o que passar nele está agarrando. Então, a gente tem também muito acometimento no verão, onde tem muita chuva e calor. E o que é a doença do carrapato, Dani? A doença do carrapato, hoje falando especificamente dos cães, a doença do carrapato, na verdade, são as doenças, porque são três as principais. Delas é babésia, erlíquia e anaplasma. Esses três parasitos causando as doenças do carrapato, cada uma com algumas peculiaridades. Nossa, explica para a gente aí esses nomes todos. Então, vamos lá, então vamos lá. Dessas três, duas são bactérias, que é erlíquia e anaplasma, são bactérias. E uma é um protozoário, babésia. E cada uma atinge um tipo celular. As três doenças, os três parasitos, são hemoparasitos, ou seja, parasitos que atingem as células do sangue. Porém, a anaplasma é mais plaqueta, ela parasita plaquetas. A erlíquia, ela parasita macrófagos, que são células de defesa. E a babésia, ela parasita células vermelhas, glóbulos vermelhos. Então, glóbulos vermelhos babésia, glóbulos brancos erlíquia, plaquetas anaplasma. E todas elas podem causar a doença de forma tão grave que pode levar o animal ao óbito. É muito comum em todas elas terem alguns sinais, como a trombocitopenia. Meu Deus, o que é isso? É a baixa de plaqueta. O animal fica com baixa de plaqueta. Isso gera anemia, isso gera algumas hemorragias espontâneas, né? Quando a gente falar dos sinais especificamente, a gente fala sobre isso. Mas o que é interessante das pessoas saberem é que a doença do carrapato é grave, independente de quais das três. E o Dani, uma vez eu estava lendo e eu queria que você confirmasse os suprimentos da gente falar dos sintomas. Que elas podem ficar várias semanas, sei lá, até anos no cachorro. Como é que isso funciona? Então, quando a gente fala das fases da doença, primeiro, qualquer doença infecciosa existe uma coisa chamada período de incubação. O que é isso? O parasito que entrou, seja ele vírus, bactéria, protozoário, ele entrou no seu corpo do momento em que você sofreu a infecção até o início dos sinais, chama-se período de incubação. O parasito é incubado ainda e vai começar a causar a doença. Esse período de incubação, nessas doenças infecciosas do sangue, hemoparasitose, é em torno de uma a três semanas. Agora, o que você deve ter lido, Abi, é que nas fases, principalmente da erviquiose, que é das três doenças, a mais prevalente é a erviquiose, ela tem primeiro a fase aguda, que ela já entra, depois do período de incubação começa a causar os sintomas. Daí o animal, ele pode entrar numa fase que chama subclínica. O que é subclínico? É uma doença que não tem sinais clínicos. Então, a doença parece que curou o animal, parece que o paciente não tem nada. E depois de um tempo, meses ou até anos, ele pode entrar na fase crônica, que é ele volta a ter os sintomas. E geralmente a fase crônica é mais grave que a fase aguda. Uau! Dani, quais são os sintomas? Então, os sintomas, eles são muito inespecíficos, Abi. Quando o parasito entra e vai começar a causar a doença, que são esses sinais, é muito comum o paciente ficar prostrado, perder apetite, emagrecer, diarreia é comum, vômito também pode acontecer, o paciente pode ficar muito desanimado, ofegante às vezes. Quando você olha para a mucosa desse paciente, pode ter pontinhos, chama petequias, porque são sangramentos espontâneos pela baixa de plaqueta. Hematoma, a petequia são pontinhos vermelhinhos pequenos. Hematoma seriam manchas maiores, avermelhadas ou arrocheadas, de sangramentos mais protrusos. Sangramento pelo nariz é porque acontece uma inflamação das veias. E como o paciente está com uma deficiência de plaqueta, ele acaba sangrando espontaneamente. O nariz é uma região muito vascularizada e sensível, então pode ter epistáxis, que é o sangramento nasal. E o sangramento pode acontecer em todos os tecidos, como está dizendo aí no papinho. Urina com sangue, hematúria, fezes com sangue também pode acontecer pelo sangramento no intestino, pelo sangramento no sistema urinário. E pode ter fases, pode ter o acometimento até neurológico, até neurológico pode acontecer. Na literatura a gente vê, não é mais comum, mas pode acontecer. Eu atendi um paciente uma vez, um husky siberiano, aquele cachorro peludo, parece um lobo, bonito, olho claro. Ele ficou cego, abruptamente. Ficou cego. E aí eu chamei um especialista, oftalmologista veterinário, e ele me aconselhou a fazer o exame de babésia. Eu nunca tinha pego um caso de babésia, que é aquele protozoário, hemoparasílida que a gente falou no início. Nunca eu tinha pego um caso de babésia causando apenas fogueira, não tinha mais nada. Fiz o teste, deu positivo. Tratei, o animal voltou a enxergar. Para você ver como essas doenças são danadinhas. Às vezes elas não apresentam esses sinais característicos, inespecíficos. Ela vem com um sinal que a gente vai pensar em outra coisa, mas que pode ser a doença. Nossa, que interessante isso. E que bom que ele voltou, né? Que existe esse tratamento. E, ô Dani, quando a gente fica pensando nisso, eu tenho os meus peludinhos em casa, e teve uma vez que eu fui sair com um deles, passamos um terreno, e na hora que a gente chegou em casa ele parou e ficou paradinho. Eu falei, alguma coisa está estranha. Eu olhei, tinha acabado de subir um carrapatinho nele. E aí já dá aquele desespero. Achei um. E agora? Será que vai ter um monte? O que a gente tem que fazer nesse momento? Bom, Ami, primeira coisa, é comum o doutor chegarem no meu consultório e dizer, doutor, está aqui meu cachorro, aí tem esses sinais que a gente já comentou. Aí eu vou fazer os exames e digo sobre a possibilidade de doença do carrapato. Ou hemoparasitose, mesma coisa, viu gente? E aí o doutor fala, meu cachorro nunca teve carrapato. Nunca vi carrapato nele, não precisa nem pedir esse teste. Eu digo para ele que, mesmo que ele não tenha visto carrapato, esse paciente pode ter tido sim um pouquinho de carrapato. Ele pode ter tido um carrapato, se o carrapato ficou durante quatro horas pelo menos, às vezes entre os dedos, às vezes dentro do ouvidinho, e depois o carrapato caiu, ele nunca viu, ele pode ter transmitido essa doença. O carrapato infectado pode transmitir a doença. Então não é porque você nunca viu carrapato no seu cão que ele não pode estar acometido com doença do carrapato. É possível que isso aconteça sim. Agora, no caso que você está dizendo, vai passear com o cachorrinho, até com o gatinho, se passeia também, com o gatinho às vezes, se ele for acostumado, o que eu recomendo é use produtos repelentes de pulga, de carrapato, do flebótomo, que é o vetor da leishmaniose que a gente já falou numa entrevista passada. Use produtos repelentes para que o seu animalzinho, ele não seja acometido por esses parasitos. O carrapato, ele pode transmitir sim as hemoparasitórias, mas se o animal estiver infestado de carrapato, ele pode desenvolver anemia, por exemplo, só pela presença do carrapato, porque o carrapato é hematófago, e ele vai, então, comer, sugar, sangue desse animalzinho. O carrapato, ele pode gerar alergia na pele desse animal, a dápia, a dermatite alérgica por picado de pulga ou picado de carrapato. Então o que eu recomendo é, vai sair, vai, vou para um sítio, vou para uma chácara, vou para uma fazenda, use produtos repelentes. E quando voltar, você pode usar, né, se você viu um carrapatinho, usa os comprimidinhos, tem várias marcas aí no mercado, comprimidinhos que são para acabar com os carrapatos que o seu animalzinho já pegou. E aí pode usar esses comprimidinhos para proteção também, aqueles que usam por mês, dependendo de onde você vai, porque tem gente que mora, por exemplo, em sítio, que é um lugar bem aberto, pode fazer esse tratamento preventivo também, Dani? Nesse caso do animal viver no sítio, ou seja, que tem uma grande ocorrência desses ectoparasitos, né, como, por exemplo, o carrapato, eu recomendo que use os repelentes, porque o comprimidinho, ele vai circular na corrente sanguínea do animal. Então o carrapato que picar, ele vai cair, vai morrer. Mas ele não evita que o carrapato pique. Ele evita que o carrapato fique. E como eu falei, às vezes o carrapato fica por um período de tempo aí, de duas a quatro horas, ele já consegue transmitir. Então o comprimidinho, ele não é preventivo, ele é tratativo. Se possível, se for possível, use os produtos repelentes. E aí quando você vê que ainda assim, porque nenhum produto é 100%, você viu que o seu animalzinho, ele deu uma pulguinha, o carrapato ali, usa também o comprimido. E aí você associa os dois. Boa, e você falou dos gatos também. Pode acontecer com os gatinhos também. Pode acontecer com os gatos. No caso do gato, a gente não vê aí com frequência a babésia ríquiana plasma. Existe um outro parasito, hemoparasito nos gatos, que é o micoplasma. Esse é transmitido pelas pulgas, não pelos carrapatos. Mas tudo que eu falei em questão de sintomatologia, de gravidade da doença, se aplica também aos gatos no caso do micoplasma. Inclusive uma anemia muito grave, abrupta. Às vezes é necessário internação desse animal, transfusão de sangue. Guidane, só repete pra gente qual o exame, porque se a gente vai levar o nosso pet todo ano pro veterinário, pra fazer o check-up dele, a gente pode pedir todo ano? Como que isso funciona e qual seria o exame? Quando vamos levar os pets pra uma consulta de rotina, pra um check-up, geralmente a gente não costuma pedir direto o exame específico da doença do carrapato. A não ser que você já tenha tido animais acometidos naquele ambiente, e aí o perigo, o risco é alto, mas é difícil a gente já pedir de cara, a não ser que o paciente tenha sintomas. Mas nesse caso não é uma consulta preventiva, né? É uma consulta que você está levando porque o animal está doente. Agora, levou pra consulta preventiva, nós fazemos um check-up. No check-up, a gente já observa alguns sinais que nos é indicativo de doença do carrapato, como por exemplo, anemia, mesmo que branda, redução, o aumento de células de defesa, redução de plaquetas, aumento de globulinas, que são proteínas produzidas por células de defesa, redução de albumina, que é a principal proteína do sangue. Isso, esses sinais são inespecíficos, mas acontecem muito na doença do carrapato, e o carrapato nos ajuda a pensar nelas. Aí sim a gente vai pedir o exame de doença do carrapato. Agora, o paciente que chega com sintomas, a gente não vai esperar. Já pede junto com o check-up também os exames específicos. Aí, já falando dos exames, que vai ser interessante pro público saber, nós temos exames sorológicos pra pesquisar anticorpos e nós temos exames parasitológicos. Agora, nós vamos pesquisar o parasito mesmo, buscar a erlíquia ou a babésia ou a anaplasma. Boa! Dani, muito obrigada, sempre, viu? Um beijo pra você. Beijo, Abi, foi um prazer, espero ter contribuído e até a próxima. Até a próxima. Aproveita, minha gente, segue o Daniel na internet que ele faz vários vídeos muito explicativos pra gente. Arroba Daniel Pinho Vete é o Instagram e o YouTube Daniel Pinho. Muito bom, né? Beijo. Coisa boa.